Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de cem poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje é constituído por dois sonetos e recebeu de nós o nome de Ambicionada Vinha, porque é exatamente disso que se trata, da Vinha do Senhor. Sua autoria, infelizmente, é desconhecida por nós. Poucos poetas lograram retratar com tanta perfeição, como ocorre neste poema, as virtudes que devem integrar o caráter de um verdadeiro cristão em sua marcha evolutiva para Deus. A riqueza de imagens é impressionante e o desfecho é simplesmente divino. Vamos a ele! Soneto 1 Só desejo, Senhor, da ambicionada vinha, o fruto que sobrar do meu menor irmão. Se primeiro eu chegar, que nunca seja a minha, a mão que há de colher o fruto de outra mão. Se ele sofre comigo, e comigo caminha, e diverso do meu traz o seu coração, ainda mesmo que aspire a sear a vizinha, que eu lhe dê dessa falta o consolo e o perdão. Só tu, facho de amor, tens a luz da verdade, mas se o senso do bem conduz à realidade, de crer que o mal reside onde falha a razão, eu só quero, Senhor, em meu tranquilo passo, o fruto que me caiba, ao alcance do braço, sem nunca erguer os pés, um momento do chão. Soneto 2 Se ele vier de longe e me alcançar na estrada, e seu destino for mais amargo que o meu, Que eu abra o meu fornel, e juntos na jornada, saibamos dividir o pão que Deus me deu. Nunca fugir ao bem, porque na encruzilhada, acerta sempre mais quem mais também sofreu. E assim, quem sabe se eu, mais tarde, a alma cansada, seja levada ao fim só pelo braço seu. Mesmo se ingrato for, se nunca dando abrigo ao sentimento bom do companheiro e amigo, Venha esquecer o bem que eu lhe fizer, então, que eu siga mais atrás, seja mais dura a lida, Mas saibam ainda sentir, pelo resto da vida, que é bem melhor perdoar do que pedir perdão. Ambicionada vinha Esse poema é realmente uma aula magna de espiritualidade. Eu o tenho na mais alta consideração. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.